Quando eu quero conversar com Deus, eu não preciso de padre ou de pastores. Eu posso me trancar no meu quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser, sem pedir favor a ninguém. É assim que a gente tem que fazer, pra gente não ser obrigado a escutar pessoas contando mentira, quando deveria estar cuidando da fé, quando deveria estar cuidando da espiritualidade, quando deveria estar lendo a Bíblia decentemente e não inventando coisas.